É isso mesmo, a paróquia Santa Terezinha, então do bairro Passagem, está preparando uma programação bastante especial para os fiéis ali na comunidade durante essa Semana Santa. E ao meu lado está o padre Edson Miller, ele que é paroco ali da comunidade e vai conversar um pouco melhor com a gente sobre esse assunto. Padre, então antes de falar sobre essa programação especial, eu queria que você explicasse para a gente o significado da Semana Santa realmente para a Igreja Católica. Primeiramente, a minha saudação ao povo de Deus que nos acompanha na UNICEV. Estamos então na Semana Santa, essa semana é uma semana especial, a gente chama de a Grande Semana, a gente chama Semana Santa. Aqui nessa semana está um resumo da vida de Jesus, os mistérios de Jesus, eles estão muito concentrados na celebração dessa semana, sua vida, paixão, morte e ressurreição. Especificamente ou particularmente quinta, sexta, sábado e domingo, quinta, sexta e sábado até a celebração da Vigília Pascal. Nós nos debruçamos sobre esse grande mistério da dor de Jesus, da sua paixão, da sua morte, mas também de sua glória e sua ressurreição. E qual a programação que a paróquia Santa Terezinha está preparando então para essa semana? Nós já tivemos algumas atividades e, como todas as paróquias, a gente tem centralidades e celebrações que são mais alusivas a acontecimentos da vida de Jesus de um modo mais específico. Mas também algumas coisas que são da tradição da igreja e outras que são da piedade popular. A gente tem celebrações via sacra, que é da piedade popular, procissões que são da piedade popular. Aí tem as celebrações oficiais de quinta-feira santa, o Lava Pés, sexta-feira santa, a celebração da Paixão do Senhor, sábado santo, a celebração da Vigília Pascal. E daí são da tradição da igreja e são, digamos, solenidades colocadas dentro desse trídeo pascal. E esse ano a paróquia está preparando então a processão do encontro, né? Ela acontece pela primeira vez ali na comunidade, certo? Isso. A gente tem aqui em Tubarão uma grande tradição da celebração do encontro que já aconteceu no outro domingo. Nós pensamos, na Semana Santa, tentar incluir também essa devoção popular na nossa programação paroquial e fazer a processão do encontro na nossa avenida, em frente ao santuário. E aí faremos na quarta-feira santa. Como será? As mulheres vão sair do Hospital Unimed e os homens vão sair da Pai. As mulheres trazem a imagem de Nossa Senhora das Dores e os homens trazem a imagem de Nosso Senhor dos Passos. É a quarta estação da Via Sacra. Jesus encontra com a sua mãe no caminho do Calvário. E aí nós faremos então, nesta quarta-feira, amanhã, a grande processão do encontro que vai se dar em frente ao santuário na avenida principal da cidade. E é um momento de muita emoção para os fiéis, né, padre? Eu acho que há uma identificação muito grande das pessoas com a história de Jesus, com os passos de Jesus com o seu Calvário, então a sua dor. Mas eu imagino, sobretudo, as mães, né, que acompanham, associando a sua dor à dor de Maria, vivendo também a dor de Maria, a mãe que tem problemas com os filhos, né, ou mães que perderam filhos. Eu acho que ali há uma celebração muito grande, uma entrega muito grande de homens, de mulheres a esse Calvário, a essa paixão redentora de Jesus. Vou pedir então, padre, para você reforçar um convite, né, para quem está nos acompanhando, para ir lá participar de todas essas celebrações. Bem, então, especificamente na quarta-feira santa, amanhã, às 19h30, a grande processão do encontro da paróquia Santa Terezinha. Depois, quinta-feira santa, a missa do Lava Pés, às 19h30. Sexta-feira santa, seis horas da manhã, a encenação da Via Sacra. Na sexta-feira santa, à tarde, quinze horas, a celebração da Paixão do Senhor. E no sábado santo, às 19h, a grande celebração da Vigília Pascal. Muito obrigada, padre, pela sua participação aqui com a gente. Deus abençoe, um bom trabalho para você e uma boa semana santa para você que nos acompanha. Então, é isso. Para quem quiser acompanhar toda essa programação que está sendo preparada com muito carinho ali pela paróquia Santa Terezinha, é só aparecer lá no bairro Passagem, então. Essas são as informações. Isabel Silva, para a UNITV. Obrigada. Obrigada.